E o presidente Jair Bolsonaro assina hoje uma medida provisória para melhorar o ambiente de negócios no país, medidas que devem facilitar investimentos. Vamos saber os detalhes então com a repórter Ana Luíza Prazer, que está lá no Palácio. Bom dia, Ana. Você de novo. Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Isso mesmo, olha só, essa medida provisória que vai ser assinada hoje é para melhorar o ambiente de negócios do Brasil, como você disse. Esse evento está marcado para logo mais às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. O objetivo da medida é reduzir burocracias em processos empresariais. Ela vai simplificar, por exemplo, a abertura de estabelecimentos, além de impactar no comércio exterior e na execução de contratos. A expectativa é que essa norma impacte também na posição do Brasil em rankings que medem o ambiente de negócios do país, como o relatório Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial. Além do presidente Jair Bolsonaro, participam outras autoridades, como os secretários de Modernização de Estado, Sérgio Augusto de Queiroz e Fernando Moura Alves, ambos ligados à Secretaria-Geral da Presidência da República. Volto com você, Dani. Obrigada, Ana Luíza. Bom trabalho para você.